Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Devastar falando com vocês e eu tenho aqui mais um fliperama, multijogos e controle arcade, esse aqui é do Luan Rodolfo, o Luan entrou em contato comigo pelo whatsapp, viu ai meu contato através do youtube e solicitou para mim fazer para ele um fliperama e ele solicitou com o tema do Metal Slug, então está aqui, tema bem cômico, achei muito legal esse tema aqui e estamos aqui com as funções aqui dos jogos já instalados e também com a opção, claro, de jogar como controle arcade no Playstation 4, com DualShock variado, no Playstation 3, no PC, funcionando ai, então você tem um produto com mais utilidades para você do que simplesmente o fliperama, conectar o cabo HDMI e jogar na TV, ele tem funções a mais que é funcionar como controle arcade, vou ali colocar os créditos, iniciar rapidinho, só para mostrar para vocês aqui mesmo e aí Bora. Enchei a barrinha para o especial. Aí. Enchei o especial e já está liberado. Bom, então ele tem essa diferença aí. Que além de ele funcionar como fliperama. Que vocês viram ali. Ele funciona também como controle arcade. Então eu posso ter a opção de essas duas. Então como vocês viram ele funcionando. Ele funciona tanto como controle arcade. Quanto o fliperama. Só você tem opções a mais aí. Para se divertir. Eu sei que talvez você não vai ligar duas TVs aí. Para fazer isso aqui. Eu faço demonstrando. A capacidade do produto. E o diferencial dele no mercado. Mas tem várias opções para você estar se divertindo aí. Bom galera. Fico por aqui. Aquele abraço. O pessoal tem acompanhado o canal. Aí para 2018. Agora temos uns quadros novos aí. O pessoal pode estar entrando. Sugerindo. Vamos colocar mais tutoriais. Gameplay. Essas coisas assim. Fico por aqui. Aquele abraço. Aquele agradecimento ao Luan. Valeu. Tchau. 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 Tchau.